Eu nasci e morri por causa de que a gente tinha pegado. Liga, liga, liga! Mas tu tá tranquilo hoje, ó. Tá cansadinho, mas sai. Mas um partido sempre fez dois a zero. Eu fui à toa, rapaz. Se ele ia a dois, eu vou virar o jogo novo. Aí. No meio da rua, não tem mais nada. Aí não tem mais nada não, meu. É só agulhinho, ó. Aqui dentro vai ficar preso mesmo. Aqui vai ficar atacado. Aqui lá, ó. Ficar preso aqui lá, ó. É mesmo, é? É. Isso aí. Vai, ó. É isso aí? Tem que montar lá. Agora se montar lá, é negócio. Mas agora é maculho. Mas tá bom, teria três. Vamos ver quem é aqui. Acabou. Acabou. Hoje só não tá molhinho. Tem mais nada. Um. Cadê o doloz? Estou comendo mais uma. Pode jogar. Comendo, velho. Tô, velho. Acabou, Chaulinho. Pode desistir. Oi? Acabou você. Jogar um sei na mão. Olhar um sei. Não vai comer mais uma. Ainda vai comer mais uma. Só não vai comer mais uma. Porque eu não vou deixar ela. Vou comer mais uma. Mas já vai onde agora? Ah, me deu uma pera pra trás. Aí eu dei uma pra ele. Desistiu não, só. Pega. É, muito duro, né? É, muito duro. 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 Agora passa aí, meu filho. Quanto? Três. Tudo três, tudo três. Um, dois, a gente aguenta. Tchau, tchau.